Duvido você, desvendário E seguir o caminho Das flores que eu derramei Até meu endereço E tive cuidado da nada Por tantos espinhos Pra você pisar Sem se machucar Pois é, vou ficar esperando aqui O amor é quem vai te guiar E quem há de tentar impedir Se a gente nasceu pra se amar E pelos quatro cantos Dessa casa Sinto a felicidade Chegar E se tudo voltasse como antigamente E poder retomar o carinho da gente Se é plano de Deus Essa é a nossa leão Vem fazer a vontade do teu coração Duvido você, desvendário E seguir o caminho Das flores que eu derramei Até meu endereço E tive cuidado da nada Por tantos espinhos Pra você pisar Sem se machucar Pois é, vou ficar esperando aqui O amor é quem vai te guiar O amor é quem vai te guiar E quem há de tentar impedir Se a gente nasceu pra se amar E pelos quatro cantos Dessa casa Sinto a felicidade 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 Assim como antigamente E poder retomar o carinho da gente Se é plano de Deus essa nossa união Vem fazer a vontade do teu coração Jornada Jornada